Olá, galerinha do Turubis! Tudo bem com vocês? Galerinha, a gente sim, a gente tá na grande final do PKX The Fashion Week! Sim, galerinha, hoje é o dia, a final do PKX The Fashion Week! Mas antes que eu saiba esse vídeo, deixe seu bela aqui! Se inscreva no canal! E ative o sininho das noites pra você não perder! Tem um vídeo maravilhoso desse canal, então vamos lá, Lau! Vamos lá, Bela, vamos relembrar o prêmio? Vamos lá, Lau! Gente, o prêmio é de 50 mil moedas e 300 gelas! Agora vamos te dar os vencedores? Vamos lá, galerinha! Mas lembrando que a gente ainda não vai ganhar o prêmio! É só no depois, né, Lau? É! E os vencedores foram a Ariane com 75% A Aminda com 63% A Amelie com 70% Uau, aqui dela tá lindo que nem a das outras, né, Bela? Verdade! Agora o único menino dessa final O Rafael com 66% Gente, esses looks tão maravilhosos! Eu acho que ele tá dando uma risada que nem o do Bride! Ai, meu Deus do céu, menina! E aí, galerinha? Gostaram dos finalistas? Isso foi o resultado da semifinal! E galerinha, meu Deus, eu tô muito ansiosa pra ver quem que vai ganhar essa batalha de looks! E se você quer saber como que vai funcionar essa batalha de looks, daqui a pouco a gente explica, né, Lau? Exatamente! Mas, gente, não esquece de compartilhar esse vídeo, né, Bela? Verdade! Porque vão precisar muito! E os finalistas foram... A Ariane! O Rafael! O único menino dessa final, gente! É verdade, gente! Meu Deus do céu, Bela! E a... Mili! E por último... Ah, linda! Gente, quem será que vai ganhar? Todos os looks tão muito lindos! Verdade, Bela! Meu Deus do céu, os looks tão maravilhosos! Verdade, Lau! Então, vamos explicar como é que vai funcionar essa final, gente! A gente vai botar aqui nos comentários todos os homens! E quem tiver mais likes vai ser o ganhador! Meu Deus do céu, Bela! Vai ser muito legal! Então, bom, galera, turuvis! Esse é o vídeo de hoje! Espero que vocês tenham gostado! Um super beijo! Tchau!